quarta-feira é dia de glorificar o senhor por ter nos ofertado muitas vezes somos gratos a ti ó pai você que está em casa exalte o nome de deus diga que ele é bom e maravilhoso quem crê diga amém e graças a deus agora o nosso encontro é de segunda a sexta aqui na programação da hack tv acesse hack tv ponto site quinta-feira dia do espírito santo eu conto com a sua preciosa audiência que deus te abençoe em nome do pai e do filho e do espírito santo e aí